Música 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 Salve galera, estou com nossos amigos aqui pra fazer mais um vídeo ai você se apresenta, esses caras aqui me apresentam, salve Salve, beleza, o tema de hoje do nosso vídeo é sobre amizades a conta até a amizade colorida dos dois aqui, ah não Música 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 Com certeza. Da hora. Aí ó. Isso é bacana, sabe? Ter amigos assim, velho. Mas esses dois aqui eu já não sei não. Oxe, eu não tô com medo. Não, verdade, verdade. Não, parceria é uma coisa. É, parceria. Namoro é a parte. Ah, sai, namoro é a parte. Se fosse o Team Liga. Ixi, eu vou te meter a facada. É isso, mano. Quando você tem um amigo, cara, ele não é seu irmão, tá ligado? Porque ele é de outro tamanho. Cara, mas... Não, mas ainda bem que você fala isso. Não, mas igual, tipo, por exemplo, sobre a vida. A vida quando ela vai, ela não quer voltar. Ué, ué. Nossa, nossa, eu entendi isso. Pô, isso é uma filosofia boa, cara. É um bom raciocínio, cara. Porque se o universo é desse jeito, a galáxia, mano, não pode ser que nem a vida, tá ligado? Ô, gente, será que é só eu que bebo? Se ele comer esse abacaxi, vai ter tudo o quê? É, mano. É, e limão. Não, você é um filósofo, mano. Qual o nome daquele filósofo lá, mano? É o Teta, mano. O Teta é o único que pode ter tudo na vida. Tudo em dúvida. Pesado, mano. Cara, mano. Mas é isso, mano. Não é isso. A gente não tá sabendo nem o que fazer. Melhor que tá preso. Com certeza. Repetir a conteração. Já olha, pô. Verdade. Pode falar que é antigo vídeo. Ficou com macra na cara. Todo mundo passa o álcool na mão. É. É isso aí. O Tigas. Dos 300. Parece o... Ó, nós temos um cantor entre nós. O Mikes, ele canta bem, mano. Teve um dia, nós tava indo embora, não sei de qual lugar. Aí eu comecei a fazer um ritmo assim e o Mikes começou a cantar, mano. Quando tu ia cantar? Ficou com uma bosta, mas tava cantando. É, mano. Nossa, mano. Eu acho que ele canta bem as menininhas lá do... Dos predinhos. Dos predinhos. Tem as meninas do Manacá. Nossa, Manacá. Manacá. Olha lá, jogou o negócio no chão. Tá bem, cocolarante. Pode descartar. Vira ao contrário. Esse daí é lenda. Não, não. Ele tem umas coisas... Olha lá, tá rachado tadinho, olha lá. Esse daí é lenda. Nossa produtora ali tá... Não, vamos deixar o Efraim falar, vai. Você fala um pouco sobre a amizade. A amizade é da hora. E por que a amizade é da hora? É, por quê? Porque tem amigos que você pode contar com ele em todo mundo. Pô, cara. A amizade é uma coisa assim, cara, que... É sobrenatural, né, mano? Que da hora isso. Eu sou muito... Um bom cliente, assim. Não, tá assim, muito... Invocação do mal, mano. Eu tive bastante amigos, sabe, na minha vida, assim, é. Mas assim, eu só tomava na bunda da minha vida. Vixe, mano. Que história é essa, cara? Que parou, mano. Que parou, mano. Que parou, mano. Amizade colorida, cara. Amizade colorida. Ô, ô. O Miqués esses dias contou um sonho, mano. Que o Gui era mulher e o Miqués era homem, mano. E o Gui gostava de negão, mano. E o Gui gostava de negão, mano. E o Gui gostava de negão, mano. O importante é que ele teve muitos amigos que tomavam só na puta, né, mano? Nossa, cara, que bosta, mano. Eu vou falar um pouco sobre amizade, mano. Cara, eu acho que amizade, mano... O Miqués vem aqui, chega a tese dele brilha na cara de câmera lá. Não só a tese, mas também é um benção, né, mano? Não, não, não. A tese tá com essa barriga de porco leitrão aí. Aí não terminou o negócio. Ah, desculpa aqui que foi mal. Não, vai cortar isso aí, né, mano? Vai cortar, né, mano? Não, por favor. Marca ele. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem nada contra não, né. Calma, ô. Já para, mano. A gente aprendeu a não discriminar os nossos amigos gays. Tchã. Não, mas eu acho assim, mano, que na vida a gente tem poucos amigos, sabe, cara? É um ou dois, assim, mano, que podem tomar na bunda, cara. Porque pode... Sabe, confiar mesmo, assim. Pode confiar mesmo, assim. Pode confiar mesmo, né? Nossa... Nossa... Vai, fala um pouco sobre amizade, hein. Cara, amizade é tudo. Quando você tem aquelas pessoas que realmente, tá ligado? Se importam com você. Porque é assim, cara. Tem pessoas que... Elas se aproximam de você dizendo que é seu amigo e tudo mais. Só que, na verdade, elas só estão interessadas naquilo que você tem, entendeu? Então é bom você saber diferenciar quem realmente é seu amigo, aquele que quer te ajudar. Que vai somar com você, entendeu? Do que aqueles que só estão perto de você por interesse, entendeu? Por aquilo que você tem. Essa é a visão que eu tenho sobre amizade. Oh! Muito obrigado, muito obrigado. Que amigo tudo de tudo, mano. É... Não, ele cumprimentou tudo. É, então. Ele fez, tipo, um geralzão e lá, tá ligado? Dando um... Dando um gancho no que ele falou. Nós temos amigos e nós temos colegas. Colegas são aquelas pessoas que... Tá lá por estar, tá ligado? Tipo, se você... Você conhece, mas não tem aquela intimidade. Não tem aquela intimidade como amigo, tá ligado? Não é isso, mano. Amizade verdadeira é isso. Quando você estiver numa pior, eles podem te ajudar. Você pode contar com ele. E quando você estiver na melhor, eles também falaram. É isso aí, Zag. Mano, mas... É, mano. Mas... Tô pensando agora. Pô, você é dica mesmo, mano. Eu acho que amizade é algo muito... Muito da hora, sabe? Da hora de verdade. Porque existe, sim, amigos que é mais chegado que irmãos, sabe? Sim. Que a gente conta pra amigo aquilo que a gente não conta pra um dos nossos irmãos, sabe? Eu acho da hora. Na moral, cara. Amizade deve ser algo muito... Que precisa ser mais... Valorizado como algo que tá ali, mano. União, tá ligado? É uma coisa sensual. É uma coisa sensual. É isso, tá ligado? Tem pessoas que realmente se importam. Na própria família. Porque às vezes você... Você pensa que é aquilo. Que a pessoa é sua amiga, entendeu? Só que na verdade ela não... Perto de você é uma coisa. Não é de você. Entendeu? Então é isso que é bom. Tipo assim, você saber... Amigo mesmo, tá ligado? Isso é zica, mano. Por isso que existem poucos amigos. E não muitos amigos, cara. É verdade. Poucos amigos e muitos colegas. Jennifer, o que você acha do seu bem amizade? Sei. Hã? A produtora tá com... Ah, vocês tem que... Parir. Parir. Parir? Parir. Parir. Você tem frio? Você tem frio? Você tem frio? Eu tenho frio. Eu tenho frio. Eu tenho frio. Nossa. Vai. O que você tem em específico esse... O que você tem em específico esse... O que você tem em específico esse... O que você tem em... Eu ia falar... Ou eu vou... Eu ia sair. Tchan. Tá na fotozinho de hoje e vocês querem... Falou. Fui pra nós, rapaz. Curte. Ative as notificações. Compartilha. Coloca pra... Esplaudir o Brasil inteiro. Esplaudir. Esplaudir. Falou. Que nóis.